A proposta do pessoal da OTAN é que o Putin tenha se enfraquecido com essa guerra, com essa invasão da Ucrânia, e que, em função desse enfraquecimento, ele não reaja. Agora, a gente tem que ser, nesse caso, eu acho que a gente tem que ter uma posição bem independente. O Putin erra ao promover massacres na Ucrânia, mas a OTAN também erra em montar um cerco em torno da fronteira com a Rússia. O exemplo mais claro foi a questão dos mísseis de Cuba. A hora que a Rússia quis montar mísseis em Cuba, o Kennedy quase explorou a Terceira Guerra Mundial. Então, é uma provocação. Eu considero uma provocação desnecessária, mas, no fundo, a OTAN está tentando se aproveitar de um momento de fragilidade política internacional do Putin. Resta saber qual vai ser a reação dele diante disso. É arriscado, é arriscado para o mundo, é ruim para o mundo e é ruim também para a Europa, porque tem aquela questão do gás da Rússia que serve ali à Alemanha, vários países da Europa e que vai acabar dando zebra nessa questão. E aí Obrigado.